Eu começo por reagir àquilo que são as boas notícias trazidas pelas projeções de primavera da Comissão Europeia. Boas notícias para o nosso país, porque apontam para que Portugal vá ter um crescimento muito significativo durante o ano de 2023, mais do dobro do que aquilo que é estimado para o crescimento das economias da zona euro, uma inflação mais baixa do que aquilo que era previsto, muito em linha com as projeções do governo, o emprego em alta e uma capacidade, no fundo, que significa este crescimento económico importante que o país terá durante este ano, uma capacidade de continuarmos a apoiar e a melhorar as condições de vida dos portugueses. Já há poucos dias atrás foram pagos os apoios aos públicos mais vulneráveis, ainda durante esta semana serão relativamente aos 15 euros mensais por filho dos abrangidos pelas medidas do abono de família. Entrará também em vigor a medida relativamente ao apoio aos créditos à habitação, às famílias que têm taxas de esforço mais elevadas relativamente aos créditos à habitação, depois também relativamente ao apoio às rendas. É, no fundo, uma economia mais forte que nos tem permitido desenvolver as políticas de apoio aos mais vulneráveis, àqueles que mais necessitam, à consolidação do nosso Estado Social e também há algo que é muito importante que é a manutenção das contas certas. Contas certas do ponto de vista do déficit, mas sobretudo do ponto de vista da dívida, em que aquilo que hoje é apontado pela Comissão é que Portugal consiga durante o ano de 2023 um resultado muito importante, que é passarmos, deixarmos de ser o terceiro país com a dívida mais elevada, passarmos para a quinta posição, isto é, abaixo da Espanha, abaixo da França, já muito perto da Bélgica e veremos no final do ano quais serão os resultados finais. São poucos, são pois boas notícias para a economia portuguesa que nos permitem enfrentar este contexto, que é um contexto adverso, uma inflação mais alta do que aquela que desejaríamos, em que há obviamente vários estratos da população portuguesa que necessitam do apoio, que necessitam da atenção do Estado, que possamos vir a fazê-lo, vir a fazê-lo com eficácia, com intenção, com o objetivo de coletivamente passarmos por este momento e por isso prosseguirmos como uma sociedade que quer a convergência com os países mais desenvolvidos da Europa.